Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar a vocês a como atualizar o seu iCar Tablet, plataforma Atom Basic 2 da Icon. Mas antes disso tudo, precisamos baixar o WinRAR. Para instalar o WinRAR, basta ir no Google e digitar WinRAR. Após isso, entre nesse site www.win-rar.com. Clique aqui em Download WinRAR. Agora clique em Continue to Download WinRAR. Após baixado, basta clicar no arquivo para começar a instalação. Agora clique em Install. Depois em OK e pronto! A instalação já está finalizada. Solicite para o seu vendedor o software do seu iCar Tablet. Agora entre no link do OneDrive que foi enviado. Para estar fazendo o download, basta apertar em Baixar, aqui no canto superior esquerdo, não tendo a necessidade de selecionar nenhum arquivo e assim evitando futuros problemas. Após finalizado o download, clique com o botão direito e clique em Extrair. Insira seu USB e clique com o botão direito sobre ele e selecione a opção Formatar. Clique em Restaurar padrões do dispositivo e depois clique em Iniciar. Clique em OK e aguarde o aviso dizendo que o dispositivo foi formatado. Abre a pasta e selecione todos os arquivos. Agora aperte com o botão direito e clique em Copiar. Vá até USB e novamente com o botão direito, clique em Colar. Agora insira no iCar Tablet. Irá aparecer um aviso dizendo que foi encontrado um upgrade. Aperte em Start ou aguarde o tempo de 5 segundos terminar. E assim a atualização irá começar automaticamente. A atualização do sistema leva em torno de 20 a 25 minutos. E assim que começará a atualização, o iCar Tablet não pode ser desligado de forma alguma, pois pode acabar comprometendo o funcionamento do mesmo. Após a remoção do pendrive, o iCar Tablet irá reiniciar automaticamente. Caso sua central não possua cambus, ou seja, não faça comunicação com a rede CAM, procedimento de atualização acaba aqui. Caso possua cambus, busque o nosso vídeo de como fazer a configuração da CAM no seu iCar Tablet. Por esse vídeo é só galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho